É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Um minuto da sua atenção, Yuri Bint na produção Tava de bobeira em casa, Instagram notificou Me chamando no direct, doida pra fazer amor Falei pra brotar na base que hoje eu tô pro carro Recebi um áudio dela e olha o que a puta falou Hoje a mãe tá online, hoje a mãe tá facinho Vou brotar na tua base pra fuder bem gostosinho Pode, faz do seu cachorro, pode, faz do seu cachorro Que hoje a hora safada vai pedir pra botar tudo Pode, faz do seu cachorro, pode, faz do seu cachorro Que hoje a hora safada vai pedir pra botar tudo Bota, 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 bota Senta, senta sua cavula, sua puta safada As paredes tem ouvido e tu vai sofrer pela Tava de bobeira em casa, Instagram notificou Me chamando no direct, doida pra fazer amor Falei pra brotar na base que hoje eu tô pro carro Recebi um áudio dela e olha o que a puta falou Hoje a mãe tá online, hoje a mãe tá facinho Vou brotar na tua base pra fuder bem gostosinho Pode, faz do seu cachorro, pode, faz do seu cachorro Que hoje a hora safada vai pedir pra puta todo Pode, pode seu cachorro Pode, pode seu cachorro Que hoje a hora safada vai pedir pra puta todo Senta, senta sua cavula Só puta safada As paredes tem ouvido e tu vai sofrer pra lá Senta, senta sua cavula Só puta safada As paredes tem ouvido e tu vai sofrer pra lá